e fala meus amigos muito boa noite para vocês tudo bem vamos para mais uma análise de mercado aí antes de começar o vídeo já dá o like quando acabar de assistir comenta depois compartilha com os amigos para todo mundo ganhar dinheiro no mercado em vamos que vamos bom amanhã podemos esperar o mercado mais sossegado porque é feriado nos estados unidos né nós temos como nosso fundo de referência essa região aqui tá esse aqui é o mini índice futuro gráfico de cinco minutos então só vou pensar em venda caso o mercado venha a trabalhar abaixo dessa região né caso ele rompa e ele retorne aqui testar este topo aqui nessa região de venda aqui tudo bem esperar o seguinte movimento certo caso o mercado ele rompa essa região nós podemos pensar aí numa correção para cima tá continuidade tendência mesmo somente acima desse topo mas caso ele venha romper aqui eu acredito que ele ele pode dar uma subidinha certo e ele tem que romper né e ele tem que deixar um fundo maior que esse aqui certo depois a gente subir pelo menos até o topo de referência da tendência aqui tudo bem vamos dar uma uma olhada agora no dólar do leta do leta tá tranquila né nosso fundo de referência essa região nosso topo de referência essa região então eu vou pensar em operar vendido daqui para baixo e comprado daqui para cima claro que o mercado ele tem que romper e retornar na nossa zona de venda para gente vender e vim buscar esse fundo fundo aqui e comprar seria inverso né mercado ele tem que romper e retornar deixando um fundo mais alto que o nosso fundo de referência certo gente esse é o nosso videozinho para amanhã nosso videozinho de mercado mercado vai estar meio paradão amanhã eu acredito mas vamos com tudo e comenta no vídeo aí abaixo um abraço boa noite a todos até amanhã e aí